Música Não me encara e nem me repara fingindo ver Essa cara que me vira cara só me faz sofrer Já foi minha, já foi a rainha do meu coração Hoje é mina de ponta de esquina andar de mão em mão Hoje é mina de ponta de esquina andar de mão em mão Vejam só, quanta ironia, a boca que tanto beijei Nem sequer me dava um dia, eu falei Vejam só, quanta ironia, a boca que tanto beijei Nem sequer me dava um dia Eu não sei como posso sofrer tanta ingratidão Essa negra iludiu e feriu meu pobre coração Hoje passa fazendo pirraça, roubando de mim De mim, pirocaça quando o mundo traça, tá chegando ao fim Vira ou caça, todo mundo traça, tá chegando ao fim Vejam só, quanta ironia, a boca que tanto beijei Nem sequer me dava um dia, eu falei Vejam só, quanta ironia, a boca que tanto beijei Nem sequer me dava um dia, eu falei Vejam só, quanta ironia, a boca que tanto beijei Nem sequer me dava um dia, eu falei Vejam só, quanta ironia, a boca que tanto beijei Nem sequer me dava um dia